E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e rapaziada, como vocês puderam ver no título e na Thumb, eu fiz um time com apenas mais ou menos aí 5 a 6 milhões de coins, um time de GR88 baratíssimo, mano. Sabe aquela carta que você pega no começo de game, que é 8 a 6 mais, que vale uns 2 milhões de coins? Você vende ela e mais um pouquinho que você consegue fazer um time 8 a 8 tranquilamente em um só dia jogando. Para provar que é um só dia só, rapaziada, eu comecei essa conta ontem, 4 horas da tarde, resgatei ali as 10 mil moedas e acabei resgatando agora o Folden, né rapaziada? Vocês podem ver ali que falta 22 horas para me resgatar a próxima recompensa. Lembrando que esse time aqui eu já estou esperando a chegada do Alaba e do Alex Arnold, beleza? Então bora para vocês dar uma olhada no time aqui, rapaziada. Aí você fala, mas eu tinha que dar 7 milhões de coins ali, o valor do time. É porque tem algumas cartas que são inegociáveis e acaba custando um preço muito caro, né? Como vocês podem ver aí, rapaziada, esse é o time, mano. Onde eu acabei comprando aí a maioria das cartinhas só... Mano, eu vendi umas cartinhas de overalto que eu consegui e acabei comprando essas cartinhas e consegui deixar o meu time no Gera 8 a 8. E tranquilamente, rapaziada, eu já consigo deixar no Gera 8 a 9, tá? É só eu conseguir impulso de habilidade desse impulso aqui de marcação, tá? Consegui mais 2, eu já consigo para o Gera 8 a 9. Porque como vocês podem ver, o meu impulso de habilidade está todo mundo no 4, menos os meus 2 zagueiros que estão no 3, né? Quando chegar aqueles dois impulso, já consigo deixar no 89, beleza? Então bora analisar os jogadores aqui e ver se eles realmente compensam pelo preço. Aqui primeiro vamos analisar o nosso goleiro, rapaziada. Se você for em detalhes aqui, você vai dar uma olhada aqui no goleiro em si. Podemos ver que ainda não tem nenhum goleiro bugado no FIFA, mas ele tem stats muito interessantes. O que mais me interessou nele, rapaziada, foi a altura, que ele tem 1,97 de altura. Então acabei optando pela compra dele, rapaziada. Ele me custou aí 1 milhão 430 mil. Já coloca na listinha aí embaixo quanto que vai sair o time completo, beleza? Então vamos para o próximo, rapaziada. Que o próximo seria o zagueiro. Esse zagueiro aqui que veio do evento, ele tem umas stats muito interessantes. Tem impulso de marcação que é o mesmo do Puyol e tem um ritmo muito top, rapaziada. Vocês podem ver que a aceleração dele ali é boa, tá? Para um zagueiro, o pick excepcional e ele tem umas stats defensivas muito boa. Ele está apenas por 425 mil no mercado. Achei uma opção excelente, rapaziada. Muito boa mesmo. E acabei optando por comprar ele aí por 425 mil, beleza? Vamos para a próxima aqui, rapaziada. Que seria o lateral esquerdo Max. Como vocês podem ver, um lateral de 0,80 e eu paguei 600k. Aí você vai perguntar, Cotique, por que você fez isso? Porque simplesmente, rapaziada, ele vem com o impulso de ritmo que é o mesmo impulso do Arnold, beleza, rapaziada? E também se eu for no mercado, rapaziada, fui no mercado, mano. No caso é lateral esquerdo. Acabei errando aqui, eu procurei lateral direito. Lateral direito nosso vai ser o Arnold que vai vir gratuito, né? Vou colocar aqui lateral esquerdo. Vocês vão ver que os laterais esquerdos estão muito caros no mercado, rapaziada. E eu peguei aquele jogador porque ele acaba entrosando, tá, rapaziada? Com aquele meu jogador lá da liga, não sei, lá do Ajax, tá ligado? Aquele jogador do Tocato que é zagueiro muito bom do evento. E ele é um dos laterais mais baratos que tem aqui, rapaziada. Vocês podem ver que os laterais estão muito caros, mano. Então acabei achando melhor só comprar esse Max aqui para estar upando o impulso dele e deixar show de bola o impulso, beleza, rapaziada? Então optei por isso. Tem muito lateral interessante, porém, eu preferi deixar ele ali porque quando tiver também um entrosamento, ele já vai entrosar com o nosso zagueirão. Esse 80 aqui, rapaziada, eu ganhei ele gratuito, tá? Eu ganhei ele só jogando normal, fui fazendo aqueles negócios de mestre do FIFA. Esse jogador 75, ele é inegociável, rapaziada. Como vocês podem ver ali no valor, já está 150 mil inegociável porque eu acabei ganhando ele lá naquela parte do começo onde você escolhe uma seleção para ganhar três jogadores daquela seleção. E temos aqui, rapaziada, o principal, que é o meio campo, rapaziada. Muito top esse meio campo. Por quê, Kotiaki? Porque eu comprei jogadores que têm o mesmo impulso. Você pode ver esse jogador aqui, ó. Ele tem chute de longe e junto com ele tem o Musiala, rapaziada, que é 8.5 e utiliza o mesmo impulso. E se você for ver, os meus volantes têm a mesma coisa, né? Ele tem aqui utilizando o impulso de contenção junto com o Alan, rapaziada. Ele gera 8.3 e acaba até sendo interessante. Agora vamos falar aqui do preço dele e das estatísticas. Vindo aqui, rapaziada, pelo Gomes, eu curti bastante o chute de longe dele sendo 88. Uma aceleração espetacular. E o game deve ser magnífico. Então eu acabei optando aqui pela cartinha dele por 877 mil. Um pouco carinho, rapaziada, mas compensou bastante, beleza? O próximo jogador que vamos falar aqui é o Musiala, rapaziada. Que é uma cartinha também muito interessante porque vem com o impulso de chute de longe. Já que o chute de longe dele não é um dos melhores, porém tem uma aceleração espetacular. Tem aí estética para meio campista muito bom também, né? Porque estamos no começo de game, não tem como você pedir muito de um jogador. Ele é mais aquele lá para avançar e tocar a bola, tá, rapaziada? Para a finalização, ele não é um dos melhores meio campistas. E vindo aqui pelo meio central, temos o nosso folder em que todo mundo ganha gratuito. E eu tive que colocar ele no time, rapaziada. Então, fazendo a somatória aí dos 877 e do Gomes com mais o do Musiala. Está aparecendo o preço total aí para vocês, rapaziada. O Musiala 880 está aí embaixo, aparecendo o preço total dos jogadores até agora, beleza? Vamos aqui agora para os volantes, rapaziada. Aqui eu paguei 541k aqui nesse jogador, né, rapaziada? Ele é um pouco lento, sim. Mas no esquisito de defensivo, rapaziada. Mano, simplesmente 90 de marcação, 88 em dividida, 93 em combatividade. Achei uma cartinha muito interessante. Sem contar que tem passe muito bom, lançamento muito bom também. E eu acabei optando por comprar ele, mesmo ele sendo um pouco lento. Vindo aqui pela nossa outra volante, rapaziada, temos o Alan, que é um pouco mais rápido. Porém, ele é um pouco, tipo assim, ele é um pouco piorzinho na parte defensiva. Porém, também é uma carta excepcional, rapaziada. As cartas que eu comprei aqui eu achei muito interessante. E eu acho que compensou bastante. Paguei 616k no Alan e achei uma carta muito top mesmo. Está aparecendo um total aí para vocês de quanto que eu paguei no time, rapaziada. Porque o próximo seria o Werner e o Werner é innegociável. Ou seja, as cartinhas que eu comprei foram o Castles, foi o Gomes, foi esse volante, o Alan, o Museala, o Max e esse Timber, tá, rapaziada? As outras cartas você pode improvisar por qual que você quiser que você está conseguindo manter aí um time de 8x8. Quando chegar o Arnold, rapaziada, eu não duvido nada eu ir para o Ger 9x1. Porque até lá eu já vou ter upado os dois impulsos aqui. E talvez eu possa deixar o meu time inteiro no impulso 5, tá ligado? Talvez 9x2 já é garantido quando o Arnold chegar. E quando ele chegar eu posso estar fazendo o vídeo para vocês, beleza? Claro que eu não poderia finalizar esse vídeo sem testar esse time game para vocês darem uma olhada. Eu vou jogar duas partidas aí de um contra um para vocês verem como que esse time vai se sair em game, beleza? Então fica aí com as narrações do nosso queridíssimo Gustavo Villani e do Caio Ribeiro como comentarista. Começa o jogo, toca na bola o Galatasaray, vamos nessa. É agora, Alejandro Gomes bateu, olha o gol. Gol! Para abrir o placar do jogo, logo no comecinho. Por outro ângulo, gol para você. Corta e corta bem, boa leitura do lance. Partiu sem marcação. Para o gol, bateu! Gol! Na batida, colocada a bola para o fundo do gol. Ele avança, tem apoio. A recuperação da posse de bola é do Galatasaray. Para mandar para o gol. Gomes! Gomes! Adivinha! O segundo está olhando firme para o hat-trick, será? Mas essa deve ter sido a última chance. Werner. Está com espaço para avançar, olha. Bate para o gol. Gol! Gol! O árbitro apita, encerra o primeiro tempo. Resultado surpreendente até aqui. A partir de agora, começa o segundo tempo para você. É um time só. A posse agora é deles. Livre pode descer para o ataque. Gol! Gol! Mais um gol dele, pregando fogo no jogo de hoje, Caio. Impressionante, Vilani. É bater para o gol que a bola está entrando. Toma a bola dentro da área. Toma a bola dentro da área. E goza para a defesa. Para mandar para o gol. Gol! Que situação a do goleirão. Entrou mal na partida. É um dos grandes responsáveis pelo placar. Imóveli. Está aí! O apito final para comemorar a vitória em casa. O apito final para comemorar a vitória em casa. E o apito final para comemorar a vitória em casa. E o apito final para comemorar a vitória em casa. E o apito final para comemorar a vitória em casa. E o apito final para comemorar a vitória em casa. E o apito final para comemorar a vitória em casa. E o apito final para comemorar a vitória em casa. E o apito final para comemorar a vitória em casa. E o apito final para comemorar a vitória em casa. E o apito final para comemorar a vitória em casa. E o apito final para comemorar a vitória em casa. Obrigado.